Fala galera, fala nação, cheguei, estamos de volta com mais um vídeo para vocês aqui no canal, é isso mesmo galera, não repare, estou na rua, galera do canal que acompanha o canal sabe, estou fora do Brasil, estamos falando aqui diretamente da Inglaterra, terra da rainha, é isso mesmo galera, antes que me cobrem está a máscara, estou sem a máscara, porque estou gravando aqui para facilitar e outra, aqui a pandemia graças a Deus está controlada, praticamente quase ninguém já nem usa a máscara, mas eu ando sempre com a minha aqui, galera, seguinte, estou gravando aqui, está bem cedo ainda, primeiro para não fazer barulho dentro de casa e outra que eu precisava vir aqui para a rua, porque o vídeo de hoje no final aí vocês vão entender, eu estou meio puto, eu precisava vir para a rua para gritar, então é isso, vamos lá galera, é o seguinte, sobre o sorteio, vocês estão acompanhando a foto aí na tela, vou postar um vídeo hoje à noite aqui no canal, falando sobre o sorteio, falando não, o vídeo para você participar, como alguém, a galera perguntou, até a própria Lívia Freitas, né, Freitas, isso, perguntou sobre o sorteio, todos os inscritos vão participar? Sim, vão participar, desde que eles comentem no vídeo, vou postar o vídeo hoje à noite, o vídeo vai ficar no canal durante uma semana para você comentar, na próxima segunda-feira farei o sorteio, quer dizer, na próxima segunda-feira da próxima semana, não vai valer mais comentar, tá, por quê? Porque eu vou pegar todos os comentários, aí na terça-feira farei o sorteio, então você só vai poder comentar até a próxima segunda, certo? Feito isso, vamos aqui as informações, passar algumas notícias para vocês no final do vídeo, tem alô, tem salve, tá? É, galera, é o seguinte, ontem à noite, no final do dia, mais um decreto aí, mudança de jogos, é isso mesmo, o Flamengo que jogaria na quarta-feira não joga mais, todos esses jogos que aconteceriam no meio de semana, inclusive o do Flamengo na quarta-feira foi remarcado, ainda não tem data certa, mas deve ser, é, ou no dia 26 ou no dia 27, galera, me perdoe, eu tenho que passar a notícia, mas isso está virando uma bagunça, uma palhaçada, que a gente já não sabe, e outra, você não está vendo vídeo repetido não, foi remarcado, mudou sim, vamos lá, Flamengo não joga quarta-feira, infelizmente não tem jogo na quarta-feira, tá, o jogo será dia 26 ou dia 27, caso isso não mude, tá, se mudar a gente vai passar para vocês, mas vamos informar vocês, valeu? É, outra situação, galera, sobre as transmissões, né, a transmissão, jogo do Flamengo, a gente queria, a gente estava na dúvida aí, se seria realmente na quarta-feira na Flá TV, se o Flamengo ia negociar com a Record, com o SBT, enfim, o que acontece, galera, é o seguinte, o Flamengo tem os direitos, né, tem o direito de mandar, de exibir imagem desse jogo, próximo jogo que o manda de campo dele, contra o Boa Vista, mas se vai transmitir na Flá TV, a gente não sabe, porque há toda uma parte jurídica, o Flamengo tem respaldo na lei, por causa da SMP, por outro lado, a Globo tem respaldo com os clubes que ela fez a negociação para a transmissão, ou seja, o Boa Vista, certo é que o Flamengo está empenhado em transmitir esse jogo, abriu conversas com a Record, no primeiro momento a Record recuou, recuou, galera, está ventando um pouquinho aqui, não sei se a câmera está tremendo, então a Record recuou, mas existe ainda a possibilidade de Flamengo negociar esse jogo aí, inclusive com a Record ou com o SBT, estou vendo muita gente comentando aí SBT, SBT, a gente tem que esperar aí para ver. Vindo do nosso presidente Rodolfo Landim, que afinal, de contas, né, diga-se de passar está de parabéns, cara, é muito bom a gente ter um presidente como esse, então eu acredito que a gente terá o próximo jogo aí, televisionado, com imagens, não sei se vai ser pela Record, pelo SBT, se vai ser na própria Flá TV, há uma grande preocupação com o próprio canal da Flá TV, se pode tomar strike, enfim, a gente não tem essa informação até o momento, até porque o Rodolfo Landim não deixou vazar nada, muito bom o nosso presidente também nessa parte, né, de segurar a informação até a última hora, mas vamos confiar nesse trabalho que ele vem fazendo aí frente ao Flamengo, porque o cara é bom no que ele faz, então a gente tem que dar todo o crédito a ele, vamos aguardar, esperamos assistir esse jogo com imagem, valeu? Galera, é o seguinte, agora, antes de eu mandar os salves aqui, eu vou, eu tinha que mandar os salves agora, né, para depois eu botar esse vídeo, porque eu estou tão puto, tão revoltado, cara, minha câmera não pode cair, eu estou tão puto, tão revoltado, que sinceramente eu tinha que gravar um vídeo só para falar desse jornalista, né, sei que ele é jornalista, comentarista, não sei na verdade o que ele é, prefiro nem saber, é, Flavio, Flavinho, a galera conhece ele como Flavinho, lá da Fox, vamos lá, ele falou, galera, um absurdo aí, acusando o Flamengo, é, colocando o Flamengo como culpado das mortes, não só do Rio, mas como de todo o Brasil, vou colocar o áudio aqui, eu estou reproduzindo um áudio, o senhor Flavinho, espero que o senhor não venha atrás de mim, querer processo, é, é, dar strike no meu vídeo, no meu canal, mas eu vou colocar o áudio aqui, a imagem eu não vou colocar, porque pode dar problema, mas o áudio eu vou colocar, e outra, falou, tem que arcar com o que o senhor falou, ok, vamos lá, galera, preste atenção. O que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, eu acho que isso, isso, doutor, só reforça a sensação de orneio, de que o Flamengo, ah, você não gosta do Flamengo, não é nada disso, mas de como o Flamengo foi expulsado por esta insânia e nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro, desde o início, desde o início, aliás, no Rio da ONU, no Brasil, no Brasil, no Brasil, volta a registrar mais de 1.200 mortes por dia, e são 50 mil, 50 mil famílias que liberam, são 50 mil, 30 mil, é mais do que uma guerra para ativar nos Estados Unidos, é mais do que o Brasil, perdeu uma guerra no Paraguai, é, isso em três meses, em três meses, e o Flamengo, quando libera esse movimento, porque não adianta, não adianta, virem dizer que isso não tem nada a ver com o Flamengo, isso tem um ponto a ver com o Flamengo, o Flamengo foi um primeiro acordo com as medidas de isolamento social, distanciamento social, necessidade de baratura. Galera, é o seguinte, vou falar para vocês aqui, eu, sinceramente, eu vou me controlar aqui, minha vontade aqui, é de mandar esse cara para tudo que é lugar, primeiro, eu vou ler aqui, eu peguei as aspas aqui, do que ele falou no vídeo, o vídeo é muito maior, tá? É muito maior do que isso, mas não adianta eu colocar tudo aqui, só que é um absurdo. Aí ele fala aqui, ó, o Flamengo foi responsável, ele fala no vídeo, você pode voltar aí, tá? Você pode voltar aí e ouvir. E outra, eu postei esse vídeo dele lá na minha página no Instagram, para quem não conhece, na página no Instagram, é o mesmo nome do canal, Rubro Negro Pilhado. Galera, desculpa um pouquinho o barulho, eu vou precisar vir aqui para a rua para gravar, porque senão eu não ia conseguir gravar dentro de casa. Eu tenho a página lá no Instagram, eu postei esse vídeo na íntegra, mais de quatro minutos ele falando aí, responsabilizando o Flamengo por mais de 50 mil mortes no Brasil. Opa, passou alguém a pé ali. Então ele falou, o Flamengo foi responsável por essa insânia que estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro. Desde o início, aliás, aliás, no Rio não, no Brasil, né? O Brasil volta a registrar mais de 1.200 mortes por dia. Ou seja, ele além de acusar o Flamengo por todas as mortes, vocês ouviram aí no áudio que eu coloquei, tem o vídeo lá, com a imagem dele, tá? Mostrando no meu Instagram. Ele dizendo que o Flamengo é culpado por todas as mortes, não só no Rio como no Brasil, por mais de 50 mil mortes. Cara, eu queria saber de onde esse jornalista, né? Eu vou chamar ele de jornalista, porque ele se diz jornalista. Tirou isso e eu queria saber da senhora diretoria do Flamengo, da senhora diretoria do Flamengo, Quando é que eles vão tomar providência quanto a isso? Porque isso é uma acusação séria, uma acusação grave. Está acusando o Flamengo de morte, responsabilizando o Flamengo não só das mortes que acontecem no Rio como de todo o Brasil. Olha só a insanidade, aonde vai parar essa falta de respeito, falta de caráter, tá? Tô tentando me controlar porque minha vontade mesmo era de xingar ele de tudo que é nome. E não adianta vir querer dar strike e bloquear meu canal ou processo e nada não, porque você falou, você tem que ser responsabilizado por aquilo que você falou, tá? Falou, responsabilizou. Eu espero que a diretoria do Flamengo, isso vai chegar na diretoria, porque eu divulguei no meu Instagram, mandei para os parceiros lá, a gente tem uma parceria enorme lá de várias páginas de Instagram, dá todo mundo divulgando de uma forma ou de outra, chegará na diretoria do Flamengo. Eu espero que a diretoria do Flamengo não só tome uma providência, como faça ele se retratar publicamente, publicamente, pedindo desculpas ao Flamengo por acusar o Flamengo dessas mortes. Estamos todos consternados com tudo que acontece não só no Brasil como no mundo em relação a essa pandemia, essas mortes. Ninguém queria mais responsabilizar ao Flamengo, é demais, tá? Enfim, galera, eu não quero falar mais não porque eu tô extremamente revoltado. Quero mandar os salves aqui, desculpa mesmo o clima para mandar salve, mas eu vou mandar salve, tá? Galera, é o seguinte, vou postar hoje o vídeo para vocês falando com o sorteio, vai ter que comentar lá no vídeo do sorteio. Outra, galera, vou estar fazendo uma live aqui no canal 7 da noite, espero todo mundo, ativa o sininho, espero todos vocês participando da live hoje 7 da noite para eu trocar ideia com vocês, aquele papo maneiro que a gente sempre faz aí, valeu? Um salve aí para o meu parceiro, Arquilian, Arquilian, irmão, obrigado pelo fortalecimento. Marcelo Silva também comentou no último vídeo, galera, comenta no vídeo aqui se você quer salve para o próximo, valeu? Thiago Viana, Joana Arque, Poeta Gentileza, um abraço meu parceiro. A Kate Lopes também, Francisco Mendes, Marco 12, Orlando Silva, fechamento. O Carlos Roberto também comentou, Maria Salles, Mai, é isso mesmo, MY, Mai, Caixinhos, Cláudio Brito, de Arinos, Minas Gerais, um abraço, Bruno Matheus, Guilherme Fontes, Wilson Costa, do Amazonas, Renato lá de Piraí, Diogo Dantas, de Porto Seguro, na Bahia, Valter, Valter do Castanhal, Castanhal no Pará, desculpa, no Pará, Moacir Honório, Daniel Luiz, Alain Martenso, meu irmão, vou te falar minha letra, tá pior do que a letra do Faustão, até eu mesmo, para entender, tá difícil, não cai não, câmera. Galera, não se enganem, tá esse sol aí, tá ventando, mas não tá tão calor não, tá fazendo vídeo aqui. Deixa eu ver onde eu parei aqui, Moacir Honório, Daniel Luiz, Alain Martenso, acho que é isso mesmo, Ricardo Rabelo, Wando Souza e a Lívia Freitas, que perguntou sobre o sorteio. Galera, brigadão a todos, tá, não se enganem, porque começou o verão ontem aqui na Europa, mas esse sol aqui é enganoso, tá. É isso, galera, não esqueça de dar uma moral no canal aí, se inscrever, ativar as notificações, comentem bastante aí, ajuda a espalhar esse vídeo aí, para você ajudar o crescimento do canal. Lembrar vocês, galera, que eu vou estar sorteando semana que vem o Manto Sagrado oficial, para a galera que é inscrito no canal, e agradecimento a todos vocês, e já nos 100 mil, que a gente está próximo aí, já estamos com 86 mil inscritos aqui no canal, nos 100 mil eu vou sortear outro Manto Sagrado, com promessa, valeu? Então é isso, agora eu fui, saudações Rubro Negra, salve Flamengo sempre, tamo junto na ação, espalha para geral esse vídeo, valeu! Manto Sagrado